Passei ontem pela rua Era mesmo a mariquinhas Ai a mariquinhas está tão linda Está mais gordinha, pesa cem quilos Mas como gordura é formosura Ela não se importa nada com isso Estava a comer jequenzinhos Eu entrei e abracei a mariquinhas Que me contou que um senhor de falas finas Lhe deu a casa que é sua Pôs-se prego na rua E correu com o tal senhor que era lembrinhas Mandou cair as paredes Por cortinas de chita nas janelas Estão bonitas as bolinhas E por fora para chatear as vizinhas Janelas com tabuinhas Bem feita Lá na rua ficaram todas danadas Agora já não podem datar para lá os mirones É claro Aquela servida a lembrar, hein? É uma ganda camarada a mariquinhas Já tiraram os cachilhos às voltinhas E as janelas já estão todas catitinhas E para afastar os temores Do enguiço dos penhores Defamou a casa toda com ervinhas Pôs incenso às igrejas E para acabar com as invejas Pôs um chifre atrás da porta às voltinhas E na cama sua colcha feita à mão E de broada com borlinhas Ai a mariquinhas é muito prendada Estava a fazer uma colcha toda em crochê Já uma oficina diz que é para eu estrear no Natal A colcha pesa 50 quilos Já me estou a ver para a porta fora A colcha já escove Lá está tudo, tudo, tudo até o chá E a guitarra é enfeitada com fitinhas E sob a cama reparo um peniquinho de bar É bonito e pintadinho com florinhas E eu fiquei tão contente Ficámos calmamente a beber-te de manhã Ai, umas pinguinhas Pois agora voltou tudo ao tempo antigo Na casa da mariquinhas Pois agora voltou tudo ao tempo antigo Na casa da mariquinhas E aí